Você tá com um homem hoje, que você tirou ele da mulher dele. Ele largou a mulher dele, que ama ele, pra ficar com você. Você acha que lá na frente ele vai fazer o que contigo? O mesmo sofrimento que você tá embutando nela, você vai sofrer. Aí você quer vir aqui, ainda quer que eu ora, pastora, ora pra Deus abençoar você? Deus não pode destruir uma família pra fazer você feliz. Acabou o glória de Jesus agora, né irmão? Tem oito bilhões de pessoas na terra, vai escolher logo um homem casado? Vai escolher logo uma mulher casada? O papo é sempre o mesmo. Ah, ele não tava bem com ela, é sempre o mesmo papo. Se você fosse de Deus, você não ia esperar ele largar ela. Você ia orar pra Deus restaurar o relacionamento dele. Tá acabando a glória de Deus agora. Não era nem pra eu ter falado, né irmão? É...